Droga, balança de precisão e muito dinheiro. Esse foi o material encontrado pela polícia em uma residência após uma abordagem da Rotam em Paranacite. Os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina quando acabaram abordando dois homens em uma residência. No momento da abordagem, um terceiro suspeito saiu de dentro da casa, despertando a suspeita dos policiais, que entraram no local e encontraram a droga sendo fracionada para comercialização. Quatro pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia. De acordo com informações da Polícia Militar, ao todo foram apreendidos 1.580 pedras de craque e mais de 245 porções de cocaína. Em valores, chegariam à quantia de 20 mil reais que seriam comercializados na cidade e também na região. Os envolvidos e também as drogas foram encaminhados à 27ª delegacia da cidade de Paranacite. Exatamente, foi na cidade de Paranacite, em um bairro onde já tem algumas situações de tráfico de drogas, um local bastante conhecido pelos policiais militares, tanto locais como das especializadas do tático. Ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos, uma equipe da Rotan, que estava em patrulhamento neste local, avistou dois indivíduos fazendo uso de cigarro de maconha na frente de uma residência. Como eles já são conhecidos, já tem essa suspeita de estarem praticando o tráfico de drogas no local, foi realizada a abordagem. Neste momento, com eles, foi localizada uma quantia em dinheiro e durante essa abordagem, um terceiro indivíduo saiu de dentro da residência. Ele ainda não tinha avistado os policiais, quando ele avistou, ele tentou correr, mas foi contido pela equipe e com ele havia uma quantia de droga, uma quantia de crack, que era por volta de 5 gramas ali, que poderiam ser fracionadas ainda. Diante desta suspeita, desta materialidade, a equipe fez buscas na residência, onde localizou um quarto indivíduo fracionando uma porção de cocaína. Ele estava realmente pegando parte do entorpecente e dividindo para depois fazer a comercialização. Ao todo, foram mais de 320 gramas de crack, 60 gramas de cocaína, divididos popularmente como eles fazem, seriam em torno de 1.580 pedras de crack e mais de 245 porções, o que renderia financeiramente mais de 20 mil reais. Provavelmente, usuários também que poderiam cometer ilícitos para poder fazer a troca por essa droga, para poder utilizar e estar cometendo furto em outros locais, possivelmente. É importante salientar a participação da população também nessas apreensões, né? Que a população denuncie e que a polícia consiga chegar nesses locais também. Sim, a gente sempre ressalta a importância dessas denúncias que podem ser feitas no Disque 181, onde são anônimas, o pessoal não vai perguntar dados pessoais, fazem muitas perguntas porque nós precisamos de detalhes para poder chegar na residência, poder realizar uma abordagem a algum indivíduo, mas o sigilo é garantido.